Carreira consagrada, 25 anos de estrada, o 14 Bis está em Poços para fazer um show logo mais à noite. Quem vai conversar comigo aqui é o Cláudio. Cláudio, vocês estavam 5 anos sem gravar, agora estão viajando divulgando um novo CD, outros planos, muita música nova, como está isso? Na verdade o CD são 13 canções, sendo que 12 canções são inéditas e apenas uma é uma regravação de uma canção do Magrão, com o Sá, da época do Terço, aliás, César das Mercês, da época do Terço ainda. Quer dizer, é um trabalho completamente novo. Estilo mudou um pouquinho, o pessoal que está acostumado? Eu acho que quem gosta de 14 Bis vai encontrar ali todos os elementos que nos caracterizam, como os vocais, os arranjos elaborados, os teclados, os violões, pianeta, tudo lá. Claro que a gente sempre está inovando. Isso é bom, né? Sérgio, para os fãs de carteirinha, tem muita coisa nova, isso vai ser bom, a novidade, mas os clássicos do 14 Bis não vão poder faltar no show. Com certeza, a gente está trazendo, obviamente, esse material novo, que o Claudio falou, a gente está tocando 5 músicas do CD Outros Planos, e obviamente aquelas canções que a moçada já curte há bastante tempo, como Toda Azul do Mar, Canção da América, Caçador de Mim, Bola de Meia, Bola de Gude, Planetação, enfim, todas essas estão no repertório, com certeza, e tenho certeza que aqueles fãs que acompanham a gente nesses 25 anos ou por aí, enfim, vão curtir bastante o show. Ok, obrigada, viu gente? Então, o show do 14 Bis acontece logo mais, às 11 horas da noite, aqui no Carinhoso. Música 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 Música